Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a importância de contar com o agente facilitador para concorrer a uma vaga de emprego. A Michele, que é gestora de recursos humanos, faz entrevistas com possíveis candidatos. O primeiro contato, eles entram em contato conosco, enviam currículo, laudo, nós fazemos de acordo, nós triamos todo o perfil da vaga, triamos todo o perfil do candidato de acordo com a vaga disponível e encaminhamos para a empresa a qual solicitou para nós essa recolocação. E a primeiro contato é com a nossa empresa, nós fazemos toda uma entrevista comportamental, entrevista voltada toda para o indivíduo, porque nós acreditamos na metodologia do emprego apoiado, onde ela se revela e mostra para nós a autonomia da pessoa com deficiência, a disponibilidade dele, o que ele tem de bom para nos apresentar. Então, nós fazemos todo esse primeiro contato da entrevista, assim que ele foi aprovado conosco, nós fazemos também, se for para uma vaga para a área de produção, nós também fazemos testes de habilidade motora, testes de atenção concentrada, e aí que ele foi a primeiro contato, ele sendo aprovado conosco, encaminhamos os currículos aprovados para a vaga, para a empresa contratante, ela aprovando, olha, eu quero esse, esse, esse candidato. E levamos para eles, a nossa empresa vai também, porque aí nós fazemos toda a ponte da comunicação, da tradução em libras também, e aí assim que a empresa, o gestor entrevista, conversa com eles, nós fazemos a tradução, ou quando é deficiente intelectual, ou autista, ou deficiente visual, acompanhamos também ele no local, na empresa contratante, fazemos toda essa ponte da comunicação, e aí a empresa, dando aval, fizemos a recolocação. Só que o nosso trabalho, ele não fica só aí, ele não fica só na parte da entrevista, de indicar, de levar, nós também fazemos todo um trabalho junto com a empresa, de totalmente de inclusão social, de diversidade e inclusão, nós estamos dentro de algumas empresas aqui na região de Campinas, Sumaré, Paulínia, Hortolândia, aonde nós fazemos e desenvolvemos junto com a empresa, todo um trabalho voltado para a diversidade e inclusão. Ela destaca que há dificuldade tanto da empresa no momento de contratar, quanto das pessoas com deficiência conseguirem emprego, por isso, esse tipo de trabalho tem mudado a vida de muita gente. Porque não sabe como lidar, não conhece a cultura surda, não conhece a tratativa de como lidar com uma pessoa que tem autismo, de como lidar, de como chegar em uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ou da deficiência visual, ou da acessibilidade para um cadeirante. Então, nós damos suporte em todas as áreas, desde como agente facilitador mesmo de inclusão, fazendo com que a empresa se adapte ao colaborador e o colaborador à empresa, fazendo com que a empresa entenda e absorva toda a cultura dessa pessoa com deficiência, e a pessoa com deficiência aprenda e absorva a cultura da empresa que ela está sendo inserida. Então, nós fazemos o elo entre os dois perfis, tanto da empresa quanto da pessoa com deficiência. Bom, então agora a gente vai conhecer a história do Odenir, que é operador de produção, e através desse trabalho que a Michelle contou para a gente, conseguiu a recolocação no mercado de trabalho. Claro que a Michelle vai fazer a interpretação para a gente, para contar justamente como foi que você conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Bom, através da empresa da Michelle, Libras Inclusão, eu consegui uma vaga numa empresa muito conceituada, uma empresa que eu fiquei extremamente feliz de ter conseguido o trabalho. Eu fiz a entrevista primeiro com ela, depois eu fiz com a empresa, e eu estou muito agradecido, porque não peguei nada, foi totalmente gratuito, e eu estou realmente muito feliz e queria agradecer, porque o trabalho dela é fundamental. E ele teve dificuldades antes de voltar ao mercado de trabalho? Sim, é mais difícil quando não tem ajuda, às vezes as empresas não contratam o intérprete, não entende às vezes o que a gente responde na entrevista, e é difícil encontrar uma empresa que está preocupada com a diversidade e inclusão de fato. Bom, pessoal, então para a gente encerrar essa reportagem, a Michelle me ensinou uma frase, que é a seguinte, a que eu vou falar para ele. Então, vamos lá. Prazer em conhecer você. Também prazer em conhecer você.